Oi, tudo bem? Estava eu lá passeando pelo Walmart quando encontro uma nova versão do Snickers. Se vocês não lembram, o Snickers nada mais é do que uma barra de pasta de amendoim com amendoim mais caramelo coberto com chocolate. E agora eles fizeram uma nova versão, que é esse, no lugar da massa de amendoim, da pasta de amendoim, agora é um brownie. Fiquei morrendo de vontade quando fui provar, não era tudo isso. Então hoje eu decidi fazer uma versão melhorada, porque essa ideia é sensacional. Dá uma olhadinha. Fiquei morrendo de vontade. Fiquei morrendo de vontade. Fiquei morrendo de vontade. Fiquei morrendo de vontade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto